Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? É um bom tempo que eu não estou fazendo o vídeo O colega fazendo uma pergunta aqui Em relação ao display, né? Do CRT CRT aqui 9900 Que é o N-Tone 6666 Na minha opinião Melhor rádio da categoria Desculpem, não tem outro rádio 10, 11 metros, banda corrida Melhor do que ele Totalmente completo Bip, vários tons de bip De fábrica ele está saindo Com 65 watts em SSD 30 em AM FM, CW Tudo, não tem, não tem outro não Bom, se eu responder a pergunta do colega Em relação às cores do display Aperta o menu O menu dele tem muita cor, Color E você escolhe, Verde Vermelho Amarelo Roxo Um azul Piscina Branco Blue Esse blue é muito bonito, né? A rádio é muito bonito Extremamente bonito Uma coisa que eu gosto muito É esse aqui O dissipador de calor dele É extraordinário O áudio dele é extraordinário O colega perguntou também Ele tem vários tons de bip, tá? O bip dele Câmera de eco dele Não tem ajuste de eco Ou liga ou desliga Eu particularmente não gosto Pra quem vai operar Inderbeto com esse rádio Tem que desligar A câmera de eco Porque não é padrão Pra faixa de rádio amador Eu não uso Tem eco Enfim O Anitone 666 No mundo hoje Na categoria de rádio Banda corrida 10 metros 11 metros Ele vai de 23 mil Até 30 mil Tudo Banda corrida Cobre tudo aqui, tá? Só digitar aqui E vai trocando Vai trocando No PTT Também É totalmente Banda corrida Tem várias Ah, 605 Sintonia dele Bate muito Com Outros equipamentos Mais caros Tem um bip dele aqui Que eu gosto muito Desse bip, tá? Que é esse bip aqui Bonito esse bip, né? Truliu Tem cinco tipos de bip Diferentes E eu gosto desse aqui Entendeu, colega? Então você pode aqui Regular as cores do display, tá? Tem um circuito dele aqui também Ele evita Deixa eu botar o verde Pronto Ele evita que o rádio Quando tiver com Uma grinha bonita, né? Parece até que você está De 0,5 Nossa O circuito dele De ROI O RP90 Tem esse também Se o ROI Subir Ele diminui a potência Do rádio Aqui o botão de potência Você pode botar Diminuir a potência RF gain, né? Enfim Rádio completo Viu? Na atualidade aí Vocês podem pesquisar Aí no YouTube N-Tone 6666 Tá? Vocês vão ver aí Que não adianta, tá? Ah, tem um Ranger Que saiu aí Porra, legal Bonito Um Ranger Que tem aí Um modelo novo Só que ele tem Uma coisa Que eu não gosto Primeiro Que não é display De LCD Segundo Que ele não faz Ele não tem Essa facilidade Aqui, ó De pular De um por um Tá vendo? Isso aqui É igual um rádio É um banda corrida Isso aqui É um banda corrida Tá? Tá? Então É um rádio excelente Mas pra mim Rádio tem que ser Isso aqui Banda corrida Mesmo Direto Tá? E com display De LCD Tá? Então Desculpem Mas na minha opinião Tem muitas pessoas Que guardam a minha opinião Atualmente No mundo Rádio Nessa categoria Pra mim Nenhum deles Desculpa Quem tem outros aí Nenhum deles aí É melhor do que O Anitone 666 Também conhecido Como CRT 9900 É o mesmo Troca só o nome Mas é o mesmo rádio Tá? Então espero que o vídeo Tenha Ah, o PTT também Tem todos os comandos Tem comando aqui Pra subir Descer Que áudio Nossa A recepção dele Não deixa nada a desejar De um rádio Banda corrida De um IAESO De um Kenwood Tô falando sério Extraordinário O áudio de recepção dele É demais Tá? Não esquenta Ah, o colega Perguntou aqui Tem como aumentar A potência dele Meu irmão Tem A gente sabe que tem Mas eu não mexeria Pô, tá bom 60 Ele tá dando pico De 70 watts O ROE bem ajustado Ele tá dando 60 Quase 70 watts De potência Pra que eu vou mexer No rádio? Pra aumentar mais A potência Ficar mexendo Na originalidade Do rádio? Eu não faço isso Não aconselho Também a fazer Ok? Um abraço Pra vocês Eu espero Que esse vídeo Aqui tenha servido Pra ajudar Aí o colega Em relação Ao N-Tone 666 Lembrando que Também é conhecido Como CRT 9900 Tá? É o mesmo rádio Muda só O nome Do distribuidor Um abraço Hein?